Mulheres de todo o país estão sendo ouvidas para construir os temas que vão ser debatidos na 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres no ano que vem. Aqui em Brasília, mulheres transexuais foram as convidadas para o debate, em uma conferência que discutiu o respeito à identidade de gênero. Aline Marques, de 37 anos, é uma mulher transexual e por ser considerada diferente, foi alvo de vários tipos de preconceito. Eu sofri muito, pela minha natureza de ser uma mulher transe. São Paulo já foi até agredida, fisicamente, verbalmente. Por causa do preconceito, Aline deixou a escola antes de completar o ensino fundamental e como não conseguia emprego, passou 20 anos se prostituindo. Aí as pessoas perguntam, por que tanto ano? Por que não lutou? Eu lutei sim, eu entregava currículo, mas eu queria que me aceitasse como eu sou, uma mulher transe. Não como eles queriam, que eu me vestisse como homem e exercesse aquela profissão. Eu, sendo uma mulher trans, posso exercer sim qualquer tipo de profissão. Hoje, Aline trabalha e voltou a estudar. E conquistou ainda o direito de ser tratada pelo nome que escolheu. Uma resolução de março deste ano determina que todas as redes de ensino do Brasil adotem o nome social de transexuais. Hoje eu sou respeitada como Aline Marques, na escola Cieja Cambuci, que eu estudo. Temos uma diretora maravilhosa, temos professores maravilhosos e estamos respeitadas com o nome social. Entramos no banheiro, não tenho nenhum tipo de restrição. A determinação sobre o uso do nome social de transexuais em escolas foi criada em um conselho nacional, que é um espaço de participação popular. E é para ampliar a contribuição desse público na construção de políticas públicas que foi realizada aqui em Brasília, a Conferência Livre de Mulheres Transsexuais. As mulheres trans necessitam reconhecimento da sua identidade enquanto mulher, mas também trazer outros eixos de debate da inclusão. Por exemplo, no enfrentamento à violência, elas serem reconhecidas na tipificação da Lei Maria da Penha. E aí a gente poder também, a quarta conferência, poder debater com a especificidade. A gente não tem a mulher brasileira, a gente tem as mulheres brasileiras que têm suas especificidades, que têm suas necessidades a partir do seu pertencimento, do seu local de origem. A Conferência de Mulheres Transsexuais reuniu 30 mulheres trans de todo o país. As participantes formularam propostas para contribuir com outra conferência, a de Políticas para as Mulheres, que vai ser realizada em março do ano que vem. Todas as recomendações são usadas pelo governo como base para a criação de políticas públicas. Outros grupos sociais também vão contar com conferências para discutir demandas específicas, como as mulheres com deficiência.